Salve Cortes na Mesa Salve meus parceiros dos Cortes na Mesa, tamo juntão Como que foi participar do Dom? Dom? Sei louco, foi um bagulho muito incrível Sei louco, teve uma cena que meu pai queria bater no cara que me bateu, pai, no filme mesmo Caralho? Meu pai, tipo, ele não sabia, aí então o cara, tipo, eu tinha que fazer a cena Que o cara, ele, eu meio que fingia que roubava, só que não roubava Quem roubava era o Dom, mais novo, e daí, tipo assim, aí eu saio pra fora Que eu tinha abrido a mochila e colocado o bagulho lá na mesa e fechado a mochila Como se, tipo, tivesse roubado Aí o guardinha lá passou bem na hora, quando eu saí ele me pegou Pau, aí eu, só porque eu sou preto, não sei o que, ele me deu um mal tapão na cara Aí o outro vendedor da loja, pai, ele foi lá ver o Dom Maior esperto, começou a julgar todos os, todos os, como que é o nome? Os carrinhos Todos os brinquedos, pai, assim, ó Fufufufu, pegou todos Aí ele meteu um macho Aí ele pegou Ah, não sei o que, ele é estudante, não sei, tá vendo a bolsa, não Aí, cê é louco Fiquei com a cara inchada, dona Mas tipo assim, era só pra cena do filme mesmo Ah, mas o tapa não foi de verdade, não Não, não foi Ah, tá Mas meu pai, ele não entendeu, tá ligado? Pensei o que foi de verdade Aí meu pai já queria ir lá bater no humano Sai do JCP pra ir lá no Rio de Janeiro pra bater no humano, tá ligado? Cara, vocês ficaram quantos dias lá no Rio pra gravar essa parada? Pai, foi... Foi mais, né? Vocês ficaram lá direto mais de um mês Pai, ficamos 17 dias Lá no, de um... É... É, foi 17 dias, pai Que nós ficamos lá só pra fazer os treinos Aí foi, voltaram Nossa, e na hora de fazer o filme, pai Demorou, viu? É mó chatão, né? Não mais Porque grava, aí não tá bom, grava de novo Ah, mas é da hora Eu curto Você curtiu? Eu, mano, eu vejo esse bagulho, eu acho que deve ser muito chato, tá ligado? Você grava e o cara fala assim, ah, não tá bom, grava de novo Era já pra ter lançado, tá ligado? Lançou agora por causa da pandemia Que parou tudo, então, tipo assim Lançaram só agora Porque agora que vai começar a abrir os bagulhos, pá Então Teve alguma cena difícil de gravar? Não E olha que foi meu primeiro... Minha primeira série Isso superou, pô O diretor falou que nunca vi ninguém fazer o que ele fez É louco, pai É porque, tipo assim É... No filme, tá ligado? Como que é? Aqueles... O soro, soro fisiológico em pó Então, tipo assim A gente era meio que... Tá ligado? Meio que a gente cheirava lá Tinha que fazer o ato de cheirar É, o ato de cheirar Fumar Então, tipo assim Nós, ela é loucão, pai Que até quando eu tô maior Eu morro de overdose Tá ligado? No baile O bagulho é forte É, porque, tipo assim O filme conta do passado Aí, do lado do futuro Aí, volta do meio Quando a gente era criança E volta E vai E volta Vai Aí, conta a história do pai E do dom Do dom Já vai pro dom de novo E, nossa Aí, vai pra nós Foi da hora E como é que foi o convite? O Kai foi o primeiro a assistir Ele foi o primeiro? Ele já Ele já tinha É Baixado a A Amazon E ele foi Acho que o outro primeiro a assistir, né? Primeiro Daqui a mais quando nós Nós começamos Socorrer Caralho Nossa, pai Não sabia que tinha lançado Caralho E a gente pensou que Tipo assim Não, a gente sabia que era lançado Só que o que A Amazon contou pra gente Tipo Uma outra Uma outra logística, né? Outro dia, né? E eles lançaram meia-noite E não contaram pra nós Aí, o Kai ligeiro Foi lá Pegou a conta da Amazon Pô, acessou e assistiu tudo Aí, lá vai nós Maravilhosa Até oito horas da manhã Até oito horas da manhã O dia seguinte Pra poder dar entrevista E falar pro pessoal as coisas Ó Na hora, né? Pessoal Como foi o convite, mano? O pessoal te procurou Pra 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 Participar do bagulho Que ele já tô Pou logo de cara Ou teve algum Embaraço? É, porque tipo assim Eu tava fechado com uma outra Produtora, tá ligado? Que eu não tô mais fechado Com a elenca É Então, tipo assim Aí, tipo Parça Os cara lá enrolou Nós demais Os cara lá, tipo É Quase a gente não fez O fim também Mas Foi da hora Deu certo Deu tudo certo É que tem toda aquela logística, né, mano? De vai, aprovação O que acontece? Ele não Ele não passou na frente Independente de ser artista Ele participou da mesma logística De passar por teste De passar por fase E vai pro rio E volta E faz o teste Ele entrou Ele entrou Esse teste Então, tipo assim Não é questão porque Foi com mil pessoas Você fez o papel? Foi Concorreu com mil pessoas Não foi porque ele era Era o MC Caverinha Foi mil pessoas Pra ele ganhar o papel Então, tipo assim Demorou esse bagulho Mas foi Mas da hora, né, pai? Mas foi da hora É legal É por isso que eu falo Reconhecimento Foi um bagulho que a gente passou Ele passou por todas as fases De ser normal Porque ele passou Faz ser normal Porque ele poderia ter passado Passado na frente por ser artista Então, tipo Foi um bagulho muito Caratificante pra ele em si, entendeu? Pra ele passar todas as fases Conseguir por ele mesmo Porque, tipo É um bagulho que ele nunca fez Daquela vez Primeira vez, mano Tipo, ele superou muito O diretor, tipo Cê é louco? O diretor ficou de cara, mano Com o cara Que que é isso, mano? Cê é louco? Chave demais, cachorro Cê é doido Mil imutilidades, filho Esquece Esquece Ator Cantor Compositor Joga bola Joga bola Joga do cara Tudo Esquece Tchau